Então, item 21, é o processo 48.100.11.52.1996.71. Ampliação da capacidade instalada da TCH Celso Ramos, otorgada a CELESC geração S.A., bem como prorrogação de sua concessão. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Em 22 de novembro de 1971, por meio do Decreto 69.569, foi otorgada a Centrais Elétricas Santa Catarina, atualmente CELESC geração S.A., a concessão para exploração da pequena central hidrelétrica Celso Ramos, sob o regime de serviço público, composto por duas unidades geradoras de 5.300 kW de capacidade instalada, a qual foi prorrogada por meio da portaria MME nº 576, de 21 de dezembro de 2005. Com o processo de desverticalização, essa concessão foi transferida para a CELESC geração S.A. por meio da resolução autorizativa 712, de 3 de outubro de 2006. Em 11 de julho de 2013, foi assinado o quarto termo aditivo ao contrato de concessão, a qual passou a regular a concessão dessa usina como produtor independente de energia elétrica. Em 17 de janeiro de 2014, por meio do despacho 115 da Superintendência de Gestão de Recursos Hidroenergéticos, aprovou o projeto básico de ampliação da PCH Celso Ramos. Em 14 de fevereiro de 2014, a empresa encaminhou a documentação necessária para a ampliação da capacidade instalada do empreendimento, bem como solicitou a prorrogação do plazo de concessão por 20 anos, com base no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei nº 9.427, contemplada em 18 de julho de 2014. Complementada, né? Em 30 de janeiro de 2015, mediante a nota técnica 53, a SCG, Superintendência de Concessões de Autorização de Geração, fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria corrigiada. A minuta de resolução foi analisada e cancelada pela Procuradoria Federal junto à ANEL. Em 2 de fevereiro de 2015, foi sorteado o diretor relator deste processo, o relatório. Procuradoria. O assunto aqui é simples, mas é importante esclarecer, dado que é a primeira vez que a ANEL delibera um assunto como esse, desde a edição da MP 579, convertida na Lei nº 2783. A procuradoria exagerou um parecer aqui, que foi o... Deixa eu ver aqui... É de 2013, acho que é 5... É... 3... 5.3 de 2013. Essencialmente, o que esse parecer coloca? A questão de que a Lei nº 2783 alterou o regime jurídico que diz respeito à prorrogação das usinas que são alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 9.074. E as usinas que são alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 9.074 são aquelas que foram prorrogadas ou seriam prorrogadas e que eram de serviço público no momento da edição da lei lá em julho de 1995. Essa PCH Celso Ramos, ela já foi prorrogada nos termos da Lei nº 9.074 e com vigência até 2021. Então, ela claramente é uma usina alcançada pelo artigo 19. E essa expressão, usinas alcançadas pelo artigo 19, é a utilizada no artigo 1º da Lei nº 12.783, que trata da prorrogação. Embora essa usina tenha sido convertida para o produto independente, o regime de produção independente de energia, o artigo 1º da Lei nº 12.783 também estabelece que se aplica esse regramento da prorrogação para aquelas usinas em regime de autoprodução e produção independente que sejam alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 9.074. Então, feito esse quadro, a Procuradoria examinou essencialmente três hipóteses de situação de usinas caracterizadas como PCHs, que têm pedido de ampliação com prorrogação, que é a regra que está no artigo 26, parágrafo 7º da Lei nº 9.427, e que não foi revogada pela Lei nº 12.783. Então, aqui é uma questão de conflito de leis no tempo e também de uma conjugação dos dispositivos das duas leis. Então, essencialmente, em relação a usinas que estavam com prazo vencido, mas que tinham algum pedido de ampliação com prorrogação, entendemos que ela foi alcançada pelo novo regime jurídico da Lei nº 12.783, então não seria possível essa prorrogação com base no artigo 26 da Lei nº 9.427. Segundo grupo, usinas que, embora não tivessem prazo vencido, foram alcançadas pela Lei nº 12.783, fizeram o requerimento de prorrogação à luz da Lei nº 12.783, e ou optaram pela não prorrogação ou tiveram seu pedido de prorrogação negado. O entendimento é que, na medida que elas já exerceram o pedido de prorrogação à Lei nº 12.783, não seria possível um reenquadramento depois, no artigo 26 da Lei nº 9.427. E um terceiro grupo seriam usinas que, embora possivelmente alcançadas pela regra da prorrogação da Lei nº 12.783, não foram atingidas ainda pela janela temporal de 60 meses. Então, para essas, na medida em que o artigo 26 do parágrafo 7º da Lei nº 12.783, não foi prorrogado, seria possível ainda o pedido de prorrogação mediante ampliação, e também seria possível a anel deliberar, dado que a competência do artigo 26 está delegada para a gente pelo Decreto 4970-2004. Então, com essas considerações, em se tratando de uma usina desse terceiro grupo, essas que têm o prazo de concessão mais elastecido, que ainda não foram atingidas por essa janela de 60 meses, entende que a anel tem competência e aqui está perfeitamente caracterizado a hipótese de ampliação com prorrogação. Então, atendendo a solicitação do agente, a Superintendência de Gestão de Recursos Hidroenergéticos aprovou o Projeto Básico de Ampliação da Usina por meio do despacho 115 de 2014, conforme nota técnica da Superintendência de Concessão de Autorização da Geração. A Selesc também encaminhou a documentação solicitada em conformidade com a Resolução 343, de 9 de dezembro de 2008. Por fim, na análise de toda a documentação técnica, fiscal e encaminhada, conclui-se por sanado as exigências regulamentares. A potência mínima a ser instalada, levando-se em consideração que estabelece a Resolução Normativa 583, passará a ser de 12.815,92 kW, com 5.615,92 kW na Casa de Força 1, existentes compostas pelas unidades geradoras 1 e 2, e 7.200, na Casa de Força 2, ampliação composta pelas unidades geradoras 3 e 4. A previsão para entrar na operação comercial das duas unidades geradoras é em 1º de dezembro de 2016, conforme os marcos do cronograma apresentados pela Selesc. A Selesc encaminhou também a garantia de fiel cumprimento, cumprindo o cumprimento referente ao processo de ampliação da capacidade instalada da PCH Celso Ramos. Enquanto a interligação da usina ao sistema, a Selesc encaminhou a informação de co-acesso emitido pela Selesc Distribuição S.A. em 13 de abril de 2012, onde a aplicação da usina será conectada à substituição faxinal da usina Celso Ramos. Quanto ao pedido de prorrogação da concessão, a Selesc solicitou a prorrogação da concessão da usina com base no parágrafo 7º, no artigo 26 da Lei nº 9.427, uma vez que a SCG aprovou o projeto básico de ampliação da capacidade instalada. Tal competência foi delegada a ANEL por meio do Decreto nº 4.932, de 2013, que realmente aumentou a medida provisória nº 1.4.4, convertida na Lei nº 10.848. A concessão da PCH Celso Ramos foi inicialmente otorgada a Centrais Elétricas Santa Catarina, transferidas para a Selesc geração S.A. em 2006, por meio do Decreto nº 69.569, de 1971, e foi prorrogada uma vez por meio da portaria MME 576, de 21 de dezembro de 2005, por um prazo de 20 anos, contados a partir de 23 de novembro de 2001, vencendo, portanto, em 22 de novembro de 2021. A SCG analisou o pleito da interessada e propôs que a concessão da PCH Celso Ramos seja prorrogada, nos termos do parágrafo 7º, artigo 26 da Lei nº 9.427, pelo prazo de mais 20 anos, a contada autorização da ampliação de potência instalada, condicionada à entrada e operação das unidades geradoras nº 3 e nº 4. Para chegar à essa conclusão, a SCG levou em consideração o aspecto da temporalidade do pleito da prorrogação abordado pela Procuradoria Federal, junto à NEO, no parecer 353, conforme até foi já bem detalhado pelo Procurador-Geral, a qual estabeleceu o regime de cotas com intuito legislador na edição da 12.783. De acordo com o entendimento da Procuradoria, apesar de ser possível a ampliação, verifica-se que a Lei nº 12.783 não permite que o acréscimo de potência seja deferido em concomitância com a prorrogação do prazo, como o faz a Lei nº 9.427. Não há, pois, espaço para incidência concomitante da 12.783 e a prorrogação prevista na 9.427. Está faltando um 7 aqui. Com relação ao aspecto temporal, tendo em vista que ainda restam mais de 60 meses, como foi destacado pela Procuradoria, para o vencimento da concessão da PCH Celso Ramos, é possível supor que essa usina ainda não foi alcançada pelo que dispõe a Lei nº 12.783. E, portanto, seguindo o entendimento da Procuradoria, nada óbvio que esse universo possa vir a ser prorrogado com fruco no artigo 26, parágrafo 7º da Lei nº 9.427. De outro lado, segundo a SCG, se a usina fosse ampliada em 2016, porém tivesse sua concessão prorrogada nos termos da Lei nº 12.783, praticamente todo o investimento realizado teria que ser indenizado pelo poder concedente ou considerado um cálculo da tarifa de remuneração referente à alocação das cotas do empreendimento ao sistema de cotas disponibilizadas aos consumidores cativos. Ou seja, a captura esperada pelo legislador quando estabeleceu a nova política de prorrogação não ocorreria. Pelo contrário, os consumidores pagariam a totalidade do investimento realizado mais os custos de operação e manutenção do empreendimento. Com relação ao prazo da prorrogação, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira estimou um prazo aproximado de 37 anos para amortização dos investimentos realizados na ampliação da PCH Celso Ramos. Esse prazo já é superior ao prazo possível de ser prorrogado nos termos do parágrafo 7º, que o limita, portanto, em 20 anos, que é o prazo sugerido. Em face do exposto no processo 48.481001152 de 1996, dígito 71, está em condições de ser aprovado pela diretoria da ANEL por meio da emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, com vistas a ampliar de 5.300 kW para 12.815, a potência instalada da pequena central elétrica Celso Ramos, outogada a CELESC geração, e prorrogar a concessão da referida usina por um prazo de 20 anos, conforme disciplina o parágrafo 7º, artigo 26 da Lei 9.427, a contada autorização para ampliação condicionada a entrada na operação comercial das unidades geradoras 3 e 4. É o voto. Em discussão? Tiago, eu acho que aqui o dispositivo não está correto. Tem que colocar voto, né? Voto por aprovar, né? Porque está em condições de ter que aparecer a nota técnica. Tá. Era bem isso. Bem, aqui eu acho que foi oportuno o destaque, porque, além do voto, está já disponibilizado e bem completo, mas eu acho que a análise jurídica que o doutor Ricardo fez, eu acho que também complementa e até tira alguma dúvida que eu tinha com relação ao enquadramento dessa questão. Agora, uma coisa de ordem prática que eu fiquei em dúvida aqui, Tiago, é quando, aqui na deliberação, aí é uma questão mais de... Quando a gente fala que fica prorrogado, não é a contada autorização finalzinho do dispositivo, para ampliação condicionada a entrada em operação comercial das unidades geradoras. Quer dizer, eu fico com uma certa dúvida no efetividade desse dispositivo. Quer dizer, você prorroga, mas se ela não entrar em operação nesse prazo que for combinado, aí não está prorrogado. Isso, juridicamente, dá para ser assim, o Ricardo? Quer dizer, é uma coisa que... Porque se ele não amplia, ele não atende o requisito legal. Então, ele vai voltar a se enquadrar na 12.783. Não, se ele não amplia, eu não tenho dúvida. Mas e se ele não entrar em operação no prazo X? Ele constrói, mas atrasa. Estou só dizendo, a minha preocupação é a gente, às vezes, coloca um dispositivo que depois, na hora da efetividade do dispositivo, a gente fica embaraçado aí da forma de fazer. Só é a dúvida essa, de quão efetivo é um dispositivo. Na verdade, o dispositivo não... Assim, tem esse lado que o doutor Gilados falou, que teria que estar, talvez aqui, voto, né? Agora, a gente, no voto, fala que a gente está autorizando no cronograma proposto. Mas o dispositivo está dizendo que é condicionado. Me parece que, se ele não seguir o cronograma proposto, tem as implicações normais, né? E tem a análise normal de nex causalidade, excludente de responsabilidade. Agora, ele tem que, de alguma forma, no meu entendimento, terminar essa obra antes do prazo da concessão. Se ele atrasar, mesmo que tenha estudante, mas não termine no prazo da concessão, aí, de fato, cai. E não temos muito o que fazer, né? Algum marco temporal há de existir, né? Não, eu sei, mas, assim, aquela velha preocupação da gente, eventualmente, colocar, e o que plantar um problema para administrar depois. Está certo? Estou me referindo assim. Ele faz, vamos imaginar um cenário que não é desejável, não é provável, mas é possível. Ele faz lá todo o esforço, começa, faz investimentos importantes da linha de ampliar, mas não consegue entrar em operação com essa ampliação no prazo X. Bem, aí é uma encrenca, né? Porque ele vai ter feito investimento, possivelmente nós vamos ter que denizar o investimento feito, mas não entrou em operação. Não sei, também, se tem forma melhor de fazer, não. Então, eu sou preocupado que é uma coisa que, é uma coisa condicionada e que essa, o atendimento a essa condição pode ser um pouco subjetivo, um pouco imprecisa. É só essa a preocupação. A maneira de retratar essa intenção, que eu acho que está correta, né? De sorte que, depois, ela seja, de fato, assim, possível de ser aplicada, sem maiores discussão. Talvez isso possa verificar se no ato tem uma forma de colocar o que está bem, eu acho, bem endereçado. Eu não estou com dúvida com relação à intenção. É só a escrita que eu não li aqui o ato, mas está da mesma forma, né? O ato. Contada a publicação da resolução, condicionada a entrada em operação comercial da unidade geradora. Agora, condicionada a entrada em operação, é o que você está dizendo? Talvez até a data do vencimento e tal. Não sei, talvez... É, porque, assim, a gente poderia estabelecer no cronograma, se ele atrasa o cronograma, não prorroga, mas se tem uma data que é derradeira, é a... O tempo da concessão. O tempo da concessão. E se tem um ato derradeiro, é a entrada em operação. Então, se efetivamente ele não atinge a entrada em operação nessa data, a consequência jurídica é a perda do direito. Então, acho que não tem muito espaço... Porque já não se poderia nem falar em prorrogar, o contrato venceu. Não se prorroga o contrato vencido. Então, ele tem que conseguir, de qualquer forma, terminar a ampliação... Sob pena de não ter... No prazo. Me parece que a gente pode até flexibilizar, porque é qualquer ampliação, não precisa ser a três e quatro. Se ele conseguir entrar só com a três ou só com a quatro, já é uma ampliação. Mas isso é um requisito legal. Só é prorrogável se houver ampliação. Então, ele tem que fazer a ampliação primeiro e depois receber a ampliação, a prorrogação do prazo. E a ampliação tem que ocorrer no prazo da concessão vigente, porque senão não se pode falar em prorrogação. Talvez é que a gente possa condicionar, se a diretoria não tiver... objeção, a entrada em operação de uma das unidades, sem prejuízo de eventuais penalidades, em relação ao atraso. Mas se for uma das unidades, não atende o aproveitamento ótimo, aí vai estar violando o artigo 5º da 9.074. Tem que ser os dois, né? Eu acho que é uma regra, de alguma maneira dura, a consequência jurídica não tem que ser outra, a não ser a não-prorrogação. De certa maneira, para a PCH, como ela tem que pedir por mais de 60 meses, porque senão ela já é alcançada, é um prazo razoável. Eu não consegui fazer isso em 60 meses. Porque aqui nós estamos fazendo as duas coisas simultâneas, porque é assim que eu acho que deve ser mesmo, que a condição normal, dependente dessa questão jurídica, mas é, ele prorroga e faz jus, desculpe, ele amplia e faz jus a prorrogação, não é isso? Só que aqui no mesmo ato, nós estamos prorrogando condicionado e autorizando a ampliação, não é isso? Isso, porque assim, do ponto de vista jurídico, o ato segue da seguinte forma, amplia, tem direito a prorrogar, só que ele não vai ampliar sem ter uma segurança contratual do ponto de vista comercial. Então ele fala, eu preciso ter a garantia de que se eu fizer a ampliação, eu vou poder vender essa energia. Então a gente faz os atos juntos para dar essa segurança comercial, mas ele tem que ser condicionado porque tem um requisito legal. Não, não, está certo, eu também não vejo outra forma não. Então talvez amarrar dessa forma. Ao término da concessão. Mas aí a ampliação na forma aprovada, não é? Das unidades 3 e 4, até o término do contrato de concessão, sem prejuízo de eventuais penalidades pelo atraso do cronograma. Isso, aí eu acho que amarra. Está ótimo. Ficou melhor. Ok, então. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu vou proclamar aqui já da forma que nós combinamos aqui, ver se está correto. Então, portanto, a diretoria decidiu pela prorrogação, pela aprovação da... como é que é? Meio da emissão do... É, pela prorrogação da... Autoriza... Esta é em condição de ser aprovada pela... Não. Não, isso é que está errado. Seria... Seria mais... voto pela aprovação de resolução autorizativa para ampliar... É, isso. A capacidade instalada de 5.300 para 2.815 e para prorrogar... Certo. A concessão... Deliberou pela aprovação de resolução autorizativa, com vista ampliar de 5.300 kW para 2.815. A potência instalada da pequena central de elétrica PCH Celso Ramos, otorgada a Celesc e prorrogar a concessão da referida usina por um prazo de 20 anos, conforme dispõe a lei 9.427,96, a contar da autorização para ampliação condicionada a essa prorrogação, a entrada em operação comercial da unidade geradora até a data do vencimento da atual concessão. Não é isso? Ok. Próximo item.